Fio de filó, nesse esgordo da barata, modalidade, para ou ímpar, válido aqui pelo torneio de Muniz Ferreira. Olha, já começa o vídeo já pedindo a colaboração de vocês. O canal precisa bastante da colaboração de vocês e é simples de ajudar, só deixar o like, só apertar o dedinho naquele legalzinho que fica do lado direito aí. Esse like vai ajudar bastante a gente. Se você ainda não foi inscrito, se inscreve no canal também. Assim você acompanha todos os jogos da nossa região. 10x8 lá, Indio Caio e Ceará. Ceará, Indio Caio, 10x8 lá, Laúd. O outro começou bruto. 50 é o gol da barata aí, 50, gol todo. Marcelo e Salvador, cadê ele? 150 é o que eu ia pegar, 150. 150 é o bastante. Vamos, Marcelinho, bora. Não quero postar, pensei que o cara postar, não poste não. Qualquer vontade. Sai lá pelo jeito que quer ver. Ceará, cadê o Ceará? Mesa 8 lá, Ceará. Última mesa lá, Laúd. Marcelo. O Gordinho, esse momento, se encontra com apenas uma bola. O Fijó está remando aí para endurecer o jogo. O famoso arrupeado. Tem todos armados seis. Mas acho que não deu conta não. Bola passa. Deixa o espaço. Primeira partida, o Gordinho não deu chance. Vem ser 1x0 o gol da barata. Aí é o Ford lá, né? Com o Raminhadeiro. Primeiro lugar. Trilha final. Trilha final. Trilha final. Eu sou de Cibólia, do Pombal. E o Jô? E o que é meu, ué? O negócio é a luz. Mas se você for jogar, pode pôr o meu site. Agora o Fijó começou na frente. Já adquiriu o jogo ímpar. Já pendurou a maior bola. Tem pinto, né? Não, não. O Pombal também. De lá também. Cadê a dor, Pedro? Cic e isso aí? É o fim de novo agora, né? Tá em chic e chic. Não tem problema. Tornelar hoje também. Sidney, bizarro que eu gostei. Vem. 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 Vai. Vem. Obrigado. 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 O filho acabou errando nobre aqui. Não está acostumado a ser nobre. João Beleza e Xavier já jogou aí no meia um. Está jogando, né? Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.